eu acho que eu não cheguei a concluir ela e ela é a última que tá faltando aqui, é o que eu tô vendo, é eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o metrô aqui, o coisa, eu vou voltar pra cá, pra ir nessa árvore ali em cima será que dá pra ir por baixo, pelo lado de mim? não sei, dá uma olhada não, não, não o que foi, filhão? me deixou intrigado, porque todas as outras duas árvores que eu acabei de fazer, elas sumiram do mapa, e essa daqui eu tinha certeza que eu tinha feito ontem e ela continua aqui, ela não sumiu do mapa então, vamos lá fazer ela de novo cada lugar tem uns inimigos diferentes não, não é por aqui não deu tempo de pular ah Oi filho, fala meu irmão O que eu tenho que pensar que ele é? Quem assiste o Boruto ou o Naku? É quem? Olha filho, eu acho que não dos dois, mas eu acho o Boruto muito querido Entendeu? Não a pessoa que assiste o Boruto, e sim o personagem É É Tá bravo? Por quê? O que que houve? Falta Tá copiando até o Naku Botando aqui Aposto aqui Pode até até o Naku É verdade Caraca Aqui a gente tem aposto de Naku Ai caraca Porcaria Porcaria Por que que não tá dando certo isso em? Caraca, que ranço Caraca Imaginando que fosse realmente um tomate normal? Meu filho, eu não sei Caraca Ele cabe em volta, mas sabe que é o formato de cereja? Não, como é que é o formato de cereja? E a reparo é o formato de cereja Olha E cereja é mais assim, olha Ah, tá o formato O formato do branco que o nosso Formato do branco vai ser Pô, o pior de tudo é que eu vim aqui Porque eu achei que fosse ter alguma ligação pra poder subir pra lá pra parada, mas não tem Ou seja, vim pra cá à toa Tem que dar a volta, pegar o metrô, subir Tem que dar a volta, pegar o metrô, subir Tem que dar a volta, pegar o metrô E subir O que é isso? Vou voltar lá em cima No rei Pegar aquela árvore Terminar de pegar aquela árvore Que eu não consegui Ou será que ela recarrega de novo depois Eu agora realmente não sei Fiquei bem perdido Com essa situação toda Dessa árvore que voltou E aí Júnior Hoje é dia de malhar o que mano Tchau Tchau Sobe Não Acho que não é por aqui Costas e peito Treino do Arnold Arnold treinava sim Mas dava com Costas e peito num dia Bíceps, tríceps no outro Todo mundo fala que a gente tem que malhar Peito com tríceps Costa com bíceps E aí você Pra poder descarregar o treino Você treina ombro e perna Num outro dia específico Mas o Arnold não Gostava de treinar É... Peito e posta num dia Bíceps, tríceps no outro Perna é heróico não, cara Tem que malhar a perna Malhar a perna Pra gerar testosterona Testosterona é anabólico Quando você malha Qualquer parte muscular Você gera testosterona Só que o treino de perna É tanta massa muscular Que a gente tem na perna A gente não sabe Que o treino de perna Ele é o suficiente Pra poder Pra poder gerar Testosterona Pra uma semana inteira De treino Ou seja Treinar perna Faz ganhar massa muscular Cara Por incrível que pareça ParaAR Continua Soque Por incrível que pareça Car Gar 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 Fui ver os baratos pra poder tomar, tava mó caro, vou comprar no online, vou pesquisar a marca de boas e os preços, cara, o Whey protein, o melhor, já que você vai comprar online, a melhor coisa que você faz é comprar o da Growth, é o mais barato, e por incrível que pareça, é o de melhor qualidade que tem no mercado. Geralmente o mais barato nunca é o que tem a melhor qualidade, mas o da Growth tem uma qualidade muito boa. Pô, esse boneco esquiva pra frente, mas não dá espadada durante a esquiva. Posso te falar uma parada, eu acho que eu, eu acho que eu, né, posso tá errado porque cada biologia é diferente. meu, seu corpo é diferente do meu e por aí vai. Mas eu acho que o Malto, mano, ele nem, nem vale muito o investimento não, cara. O BCAA sim. O BCAA vale muito. Parabéns pelo Kiana, por não enlouquecer, ah, obrigado, cara. Eu acho que de vez em quando eu sou bom em não ficar maluco. E você, MBR, como é que você tá, cara? Fala aí pra mim, meu mano. É porque, viu, ó, eu peguei de tudo quanto é lugar, mas em algum lugar eu esqueci de pegar esse troço. Onde será que eu esqueci de pegar esse treco? Bom, eu acho que não foi por aqui, ó. Growth, não é isso mesmo, Júnior? Melhor marca que eu tenho. Agora, se você quiser pegar o A-Blend, cara, tinha uma marca muito boa, mano, muito boa, que eu comprava barato, tá ligado? Eu comprava em loja física, era uma marca, assim, muito pouco conhecida, mas muito boa, Júnior, vai por mim. Mas eu não, depois de um tempo eu não achei mais essa marca vendendo em loja nenhuma, cara. Parece que tudo que é muito bom tem que sumir, sabe? Cara, eu vou te falar, a densidade da pele ficava boa, até o aspecto físico meu parece que eu tava mais jovem. Ela deve conter um bocado de colágeno na composição dela, muito boa a marca, e eu comprei uma vez por acaso, minha mulher virou e falou assim, pô, amor, essa marca daqui a gente nunca viu, né, porque minha mulher treinava comigo, né, ela falou, pô, amor, essa marca daqui a gente nunca viu, você podia levar pra poder experimentar. Caraca, eu levei, eu me amarrei, cara, comprei durante uns 3, 4 meses, tá ligado? Ela sumiu da loja e nunca mais voltou. E era uma parada assim, tipo, 2kg de whey protein, eu acho que era R$70,00, tá ligado? Um bagulho assim, muito em conta. Você tá com ódio dos insetos, MBR. Pô, mano, eu ainda não cheguei nesse ponto de ficar com ódio dos insetos não, mano, mas dos espinhos sim. E na maior parte das vezes da minha burrice também, sabe, MBR? Tem hora que parece que eu imploro pra poder vacilar. Fala, meu amor. Não, filho, a gente tá falando de inseto aqui no jogo, meu filho. Ah, é o único que eu também não gosto, que é chato, o bicho fica posando na gente. Ó, bota a larva nas paradas, não pode dar mole. Porra, Davi, na moral, isso daí é teoria, meu filho. Sim, mas ela consegue te arrasar mais. É, na verdade, cara, o BCAA é pra poder manter a musculatura mais tempo, entendeu? O BCAA, ele hidrata ali as suas fibras musculares, mas você tem que comprar ele no estilo 4,4... Eu acho que é 4,2,4. Porque tem várias fórmulas de BCAA, mas só tem uma delas que realmente é... Como é que se fala? Que realmente tem a fórmula com a mesma densidade da nossa massa muscular. Dá uma pesquisada só pra tu ver. E aí as outras marcas acabam que não fazem efeito, né? Mas essa daí sim, porque essa tem a mesma... Mesma densidade da musculatura da gente. Ó, eu vacilo com o espinho. Eu preciso encontrar o ferreiro urgente. Você não sabe onde é que é o ferreiro, não? O ferreiro é bem aqui, ó. Tá vendo? Você vai descer pela Cidade das Lágrimas, papapá, papapá. Aí você vai descer aqui, nesse lugar aqui. Você vai voltar. O ferreiro, ele fica bem aqui, ó. É essa paradinha aqui, ó. Só que pra poder você consertar a tua arma, eu acho que ele vai te cobrar 500 de dinheiro na primeira melhoria. E a segunda melhoria, ele vai te cobrar um minério específico. Entendeu? Creatina. Cara, creatina é o melhor suplemento muscular que já descobriram na história da humanidade. Creatina, Júnior, tá sendo indicado até pra velho. Pra poder ganhar, pra poder manter massa muscular. Porque sabe que idoso perde massa muscular com muita facilidade. E assim, eles evitarem fratura de fêmea e fratura de quadril. Pra você ter ideia, pode tomar até sem treinar, cara. Desde que você não alopre, né? Pode tomar, vai fazer uma caminhada. Porque ela precisa circular no corpo. Pra creatina, ela entra na tua corrente sanguínea e ela se entranha na tua musculatura. Então assim, se você quer investir numa parada hoje. Eu, se eu voltasse a treinar hoje, o que eu tomaria? Eu sei que eu preciso de alguma coisa pra poder me dar um pouquinho de disposição. Eu entraria com uma cafeína. Tá? Com um primidinho de cafeína. Porque eu sei que eu não tenho disposição nenhuma pra treinar. E os outros dois suplementos seriam. Whey protein e creatina. Nenhum outro. Eu não gastaria com mais nada, cara. Porque esses daí eram... Era tudo que eu usava e cheguei em 110kg de massa muscular. Cara, eu já peguei... Eu peguei uma máscara só até agora, MBR. Mas por quê? Porque eu tô... Eu tô correndo atrás de arrumar uns minérios pra poder fazer a melhoria da minha espada. Eu matei esse daqui de cima, né? Sei que tá faltando aqui embaixo. E tá faltando esse outro aqui também. Eu vou te ser sincero, cara. Eu não achei o cara difícil, não. Eu perdi a primeira vez mesmo porque tu sabe que eu sou muito retardado, né? Aí meu filho veio aqui e meteu um papel na minha frente pra me mostrar um desenho. Ah não, tá faltando um outro aqui embaixo também, ó. Eu não vi esse daqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Agora eu tô correndo atrás de melhorias, né, mano? Eu tô correndo atrás de pegar as paradas que tá faltando pra poder eu pegar a minha espada. Melhorar o meu ferrão. Sei que vou ter que vir aqui embaixo. Sei que aqui embaixo vai ter um boss e sei que esse boss vai me dar alguma habilidade. Porque ontem um menino que vem aqui na live recentemente, o nome dele é Eric, ele tava me explicando isso. Que eu tenho que explorar essa parte de baixo. Aqui vai ter um boss bem dificinho, que ele falou bem chato. E que esse boss vai me dar uma habilidade que é necessário pra continuar o jogo. Então, o meu caminho, né, já sabe, né, pra onde que é. Inseto minerador. Tá falando aonde? Onde que fica mesmo as minas? Eu não lembro onde fica as minas. Ah, as minas ficam aqui em cima. Sim, as minas ficam aqui, né? Você tá falando de qual... Como agora eu não lembro, cara? Inseto minerador. Realmente eu não lembro. Eu não lembro, MBR. Eu não lembro, cara. Se eu enfrentei esse boss. Você me deixou numa dúvida tremenda agora. Eu não lembro dele. Eu não lembro. Obrigado.